Na sessão do dia 11, os vereadores aprovaram em primeira votação o projeto do prefeito municipal que acrescenta e revoga dispositivos do Código de Administração da Universidade de Taubaté. O texto da Lei Complementar altera a data de pagamento de salários dos servidores da Unital, que passa a ser o quinto dia útil após o mês vencido. A proposta também revoga o artigo que permite ao servidor, mediante comunicado, deixar o exercício do cargo 30 dias após ser protocolado o requerimento de aposentadoria. Duas emendas da Comissão de Justiça fizeram correções redacionais e uma terceira alterou para 90 dias o prazo para o servidor deixar o cargo após o pedido de aposentadoria. O projeto segue para a segunda votação.